Senhores, senhoras, amigos, amigas, convidados, meus convidados do auditório Minha equipe, que eu já sinto, está emocionada Porque nós fizemos da televisão caminhos de esperança, caminhos de bem-estar Sem apelação, sem peguice Nós vamos invadir esse país de azul, pense no azul, pense no violeta E queira bem a pessoa que está do seu lado Porque preste atenção no que vai acontecer aqui, é algo impressionante O Brasil vai conhecer a família Santos Que venha, por favor, seu José Antônio, José Luiz, Tatiana e Juliana e Cayenne Aliás, Caique, por favor, pode entrar, pode entrar Vem pra cá, vem pra cá Venham pra cá Meus amigos, tá aqui Tá aqui A Juliana não, né? Vem cá, vem cá Venham pra cá, venham pra cá Vem aqui Quero sorriso Eu quero conhecer vocês Olha, um mês inteiro falando de vocês Um mês inteiro vibrando por vocês Um mês inteiro querendo ver vocês, conhecer vocês Você é linda, viu? Que coisa Venham pra cá Deixa eu explicar pro Brasil o que está acontecendo aqui Eles 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 não se conhecem O seu José E a Tatiana Se conhecem porque É tio e sobrinha É isso? É isso É É tio e sobrinha Aí A história começou Quando a gente foi fazer aquela matéria Que eu falei pra vocês Se lembram da matéria que eu falei Que eu chamei, se lembram? E na matéria a gente cruzou Com uma pessoa Diferente Uma pessoa bonita Uma pessoa que Que quer viver Que gosta da vida Que está ali Você não sabe quem é ele? Sabe quem é esse menino aí? Não? Não, não sei Pode beijar Pode abraçar Calma Não sabe quem é o Kaique? O Kaique É filho Do teu sobrinho Que lê o seu nome Quem é? Muito obrigado Quem é? Teu sobrinho Você conhece teu sobrinho? Também não sabe? Tem o meu nome Não é? Não, não sei Pois é, rapaz Olha só a história começando a complicar Vamos lá Vamos lá Preste atenção Porque tudo começou naquela reportagem E tudo vai acontecer nesse palco abençoado Por causa daquela reportagem Que o produtor do programa foi fazer Sobre as condições de vida das pessoas que sobrevivem Catando o lixo E sobre o lixo Nós vamos fazer Porque chega Olha, acredita Chegou denúncia Gilberto não pode continuar Não dá pra fazer Como tá ali Você precisa ver e tal Nós mandamos alguém lá pra ver A gente consome Tanto lixo na vida da gente Pra cada lugar que você mora Precisa mais de quatro lugares Ou três lugares Pra guardar o lixo que a gente faz na vida da gente Uma pessoazinha só Uma Tem quatro pessoas Eu vejo quatro Você imagina o tamanho do espaço que a gente precisa Eu posso entrar antes de fazer Eu posso entrar com a matéria ou não? Ou já Ou já Ou já Eu apresento os meninos aqui Você olha assim Você fala Quem será que é o Kaique? Pois é Olha o olhar Olha o Zé O Zé Antônio fala Ué Quem será que é isso? Hã? É verdade Ao mesmo tempo Você olha assim Você lembra de alguém Ou lembra de alguma coisa Mas você não consegue saber quem é É verdade E o Zé Luiz? Quem é o Zé Luiz? Eu sei que é difícil lembrar É A memória não traz, né? É, não traz Eu sei É verdade Gente O Zé Luiz É irmão dela Hã? Que bom O Zé Luiz É irmão dela Caíque É sobrinho dela É filho do irmão dela Olha lá Olha aí Que coisa impressionante, não? Isso aqui é a primeira Isso aqui não é nada Isso aqui é apenas o começo da história, gente Uma história que é Eu não acredito em coincidências Começamos a fazer a matéria e começou Blá, blá, blá Não, não acredito Não, não acredito Não, não acredito Vamos fazer uma matéria sobre o lixo Atenção Brasil Atenção meus convidados, meninos Vamos assistir Vamos presenciar a matéria sobre o lixo É isso produção? Então vamos nessa Atenção Brasil São milhares de toneladas Montes de lixo Segundo esse especialista do Instituto Acatu Cada brasileiro produz em média 1,4 kg de lixo todos os dias Isso quer dizer que cada indivíduo aos 73 anos de vida Produz 37 toneladas de lixo Uma família tradicional, pai, mãe e dois filhos Acumula uma montanha de 150 toneladas de lixo Imagine o pessoal da classe média que mora em apartamentos de mais ou menos 60 metros quadrados Cada família teria que ter quatro apartamentos Um para morar e os outros três para acumular o lixo Se não fosse a coleta de lixo diária que as pessoas têm em casa Elas tivessem que guardar o lixo de alguma maneira É isso que elas precisariam Quatro apartamentos Um para morar e três para jogar o lixo A cena se repete todos os dias O caminhão passa no dia e horário habitual pelas ruas da cidade O trabalho dos coletores é pegar todos os sacos de lixo das lixeiras das casas É muita correria Mas além do fôlego, é preciso contar com uma boa dose de sorte Fernando, como é que é o dia a dia de vocês aqui? Você usa uma luva para se proteger Mas já encontrou muitas surpresas? Diariamente a gente encontra muito vidro em saco plástico Que não é o correto O correto é embalar num papelão com fita Jornal, as pessoas não estão conscientes? Não, a maioria não Algumas sim, mas a maioria não Antes de seguir rumo ao aterro sanitário Os resíduos são levados no caminhão para esse local É a estação de transbordo Uma espécie de área de transferência São aproximadamente 4.500 toneladas de lixo que chegam aqui todos os dias Ele vai ser descarregado aqui no fosso E com o apoio de máquinas, carretas com capacidade maior que o caminhão de coleta Elas vão ser completadas com a carga com resíduo E aí então essas carretas é que vão levar o resíduo até o aterro sanitário Lixo é retirado a todo momento por essas carretas maiores E depois de cheias, finalmente seguem rumo ao destino final O aterro sanitário é considerado o fim da linha para o lixo Aqui o resíduo é tratado e todos os seus efluentes são encaminhados para os seus destinações corretas Temos o gás metano gerado encaminhado para a nossa própria usina de biogás E também o percolado gerado, o chorume, encaminhado para tratamento em uma estação na cidade de São Paulo Mas o aterro sanitário nem sempre é o destino daquilo que é desperdiçado São milhares de brasileiros que vivem do que os outros Segura pra mim por favor, pare, 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 por favor, pare, segure aí por favor Exatamente nessa separação técnica pra essa separação aí Deixa eu fazer aqui uma coisa Zé Antônio Agora vou mostrar de fato pra você porque é que você veio aqui Este aqui, o Kaique, é filho desse aqui Esse aqui é o Zé Luiz, como é que vai Zé Luiz? Que é irmão dela O Zé Luiz é irmão dela E nós descobrimos sem querer, olha aí, pronto Já tá feita a primeira união Tá aí o tio E os dois sobrinhos O tio serviu de pai a vida inteira pra Pra personagem que você vai ver O Zé Luiz, ô José Ele é filho da Rita A Rita, você vai ver ali na televisão A Rita é tua vovó, não é? Ela está aqui escondida A Rita, a gente, ela não faz ideia que está acontecendo nesse palco Essa aí é a Rita, gente, olha a Rita aí Olha lá a Rita, tá lá Ela não sabe nem o que tá acontecendo, aquela lá é a Rita Tá vendo? É a tua irmã, né Zé? É a tua irmã Quanto tempo você não vê a Rita, Zé? 15 a 20 anos 20 anos? É 20 anos Você vai ver como é que nós achamos aí É coisa de Deus, homem Presta atenção no que vai acontecer aqui E você também não vê a tua mãe Você não vê ela há quanto tempo? Eu vejo a minha mãe há dois anos Há dois anos que você não vê a mãe Você é aquele que morava lá com ela? Sim Você é aquele que trabalhava, inclusive, com ela? Sim, sim A vida lá é dura É dura E a Tatiana mora onde, Tatiana? Moro em Laje, na Bahia É a tua mãe aquela lá É verdade É a tua mãe Quanto tempo faz que você não vê a tua mãe? Muito tempo Eu vi quando era pequena Você tem quantos anos hoje? 32 anos Nossa 30 anos atrás Saiu da Bahia Deixou a pequena Zé foi o pai da pequena Arrumou a vida da pequena E a Rita veio tentar a vida aqui em São Paulo Foi eu que ajudei a criança Eu sei Atenção, Brasil Vejam A continuação Da matéria que fomos fazer no lixo E encontramos a Rita Vamos ver Os outros não querem mais Seu Gegê é um exemplo disso Tudo isso é do lixo, gente Seu Gegê Tudo isso aqui era lixo? Tudo lixo Como é que o senhor teve essa ideia? Eu não sei Minha cabeça, né? Minha cabeça Sabe aqueles vegas que eu tenho que fazer? Eu inventei de fazer essas coisas Tudo que você vê aqui é do lixo Tudo Isso aqui eu achei no lixo Olha que bonito Seu Gegê tem 73 anos E há mais de 20 Transforma objetos que recolhem do lixo Em peças decorativas Na década de 80 Esse homem também recolhia do lixo Que os outros desprezavam Mas ele foi além Hoje o seu Eduardo trabalha para essa cooperativa aqui em São Paulo O material que chega aqui passa por uma triagem Depois é liberado para ser vendido para algumas empresas O trabalho do seu Eduardo é também o de outras 25 famílias Que fazem do material reciclado o seu ganha-pão Seu Eduardo, o senhor tem consciência de que ajuda o meio ambiente com esse trabalho que o senhor faz aqui? Com certeza Ou até um pouco mais que a consciência Porque nós catadores de materiais escravos Nós fazemos bem para a sociedade, para o poder público e para o meio ambiente Com certeza estamos economizando para o cofre público E colaborando com o ambiente e com a sociedade E a gente se pergunta Isso, elas acabaram sendo empurradas para essa atividade Ou é uma opção de profissão? Eu torço, e todo mundo que trabalha na área ambiental Torce para isso também Que se torne em pouco tempo uma profissão Hoje ainda não é O Brasil, por exemplo, é o maior reciclador do mundo de latinhas de alumínio Então esse é um dado sustentável Que bom, nós passamos o Japão em termos de reciclagem de alumínio A gente tem um lado sustentável Que é recordes todo ano de catação de alumínio Mas as causas são totalmente insustentáveis Porque você tem famílias muito pobres Que a única opção de sobrevivência foi essa E aí E aí E aí E aí Tchau.